Item número 17, processo 48500-005738-2016, dígito 24. Requerimento administrativo interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, com vistas à aplicação da resolução normativa número 766 de 2016, em relação à cessão de direitos emergentes e estruturação de fundo de investimentos em direitos creditórios, FIDC. O relator original foi o doutor Reiv Barros dos Santos e o relator do voto vista é o diretor André Pepitone da Nóbrega. A Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CE, por meio de carta de 12 de junho de 2017, consultou a SFF sobre a possibilidade de, nos termos da resolução normativa 766, de 25 de abril de 2017, ceder parte dos seus direitos emergentes para um fundo de investimento de direitos creditórios, o FIDIC, com a finalidade, dentre outros, de angariar recursos suficientes para adimplir com suas obrigações setoriais. A distribuidora informou que, para atender ao inciso 7º do artigo 3º da norma, que exige que o agente esteja adimplente com suas obrigações setoriais, no momento da captação dos recursos, incluíra no contrato cláusulas de condição suspensiva, nos termos do artigo 125 do Código Civil, para que a cessão de crédito seja aperfeiçoada apenas após o adimplemento das obrigações setoriais da companhia, que temporariamente estão em abertos. Em resposta, a SFF, mediante o ofício 373, de 6 de julho de 2017, informou que a operação pretendida não era autorizada pela norma, haja vista a necessidade de atendimento simultâneo às condições impostas pelo inciso 7º do artigo 3º da resolução 766, de 2017. Inconformada, a CEA, então, por meio de ofício de 17 de julho, submeteu a mesma consulta da diretoria colegiada da ANEL, cujos termos foram reforçados pelo ofício 74, de 1º de setembro de 2017. O processo foi distribuído em 11 de setembro ao diretor Reive, e por meio de ofício de 19 de outubro, a distribuidora apresentou considerações finais sobre a consulta. Na sessão plenária de 7 de novembro de 2017, quando da realização da 42ª Reunião Público Ordinária, anunciou-se o exame do feito, ocasião em que o diretor relator, doutor Reive, destacou que a proposta submetida pela CEA consiste na cessão de parte de seus direitos emergentes do contrato de concessão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios para captação de recursos no valor de aproximadamente 300 milhões de reais, e que, entretanto, a Resolução 766 prevê que a concessionária esteja adimplente com suas obrigações setoriais no momento da captação do recurso, condição que não é atendida pela CEA no atual momento. Segundo a distribuidora, a condição de inadimplência somente seria solucionada a partir da realização da operação financeira. Dessa forma, encaminhou a sua proposta de encaminhamento para análise da diretoria. Entendo que a proposta apresentada, isso é o que diz o doutor Reive, entendo que a proposta apresentada pela empresa compromete os mecanismos estabelecidos na Resolução 766, uma vez que a exigência de regularização das inadimplências com obrigações setoriais consiste em elemento importante para o monitoramento da saúde econômica e financeira da concessionária. Além disso, se a empresa não tem condições de quitar as obrigações setoriais antes de captar recurso, é sinal de que a sua situação econômico-financeira é tão grave que a captação pretendida postergará o problema enfrentado. Não se trata apenas da falta de pagamento pontual de encargo, mas de inadimplência desde setembro de 2016, com a CDE e Itaipu até o mês corrente. E diante do histórico de resultados operacionais medidos pelo EBIT, ou seja, pelo Caixa, existe grande risco de a empresa conseguir se tornar inadimplente logo após a captação do recurso, quitando ou renegociando os débitos, mas no momento seguinte voltar à situação de inadimplente. Ocorre que risco se torna acentuado quando a empresa não percebe o seu reajuste. Trata-se de um complexo trade-off, onde é necessário avaliar em qual condição observa-se menos pontos negativos. Segue o diretor relator, doutor Reiv, que tendo em vista que uma inadimplência dos encargos setoriais pode atingir de forma sistêmica todos os agentes do Sistema Interligado Nacional, entende o relator que a melhor alternativa seria evitá-la, pelo menos por curto prazo. Isto é, na proposta do relator, de deferimento do pleito de flexibilização da Resolução 766, não indica que a empresa se encontra em condições econômicas e financeiras sustentáveis, e sim que ela se encontra em situação tão crítica que a não percepção do seu reajuste poderá levá-la ao colapso. Assim propõe o deferimento do pleito da CE, desde que o recurso captado seja integralmente aplicado para adimplir os encargos setoriais em atraso, que é a CDE Itaipu. Então, após análise das circunstâncias apontadas, o relator submeteu a consulta à deliberação do colegiado, manifestando-se por admitir a captação de recurso, mesmo que diante da inadimplência da distribuidora com a respectiva obrigação setorial, desde que integralmente aplicados para adimplir os encargos setoriais em atraso. Iniciou-se, então, a fase de debate pelos diretores, e seguindo o rito preceituado no artigo 22 da norma de organização número 18, aprovada pela Resolução 468 de dezembro de 2011. Diante da importância da tese em discussão e das possíveis repercussões setoriais, bem como do entendimento de que a situação econômica financeira de distribuidora e os argumentos apresentados pela relatoria mais justificavam a eventual intervenção que há o afastamento do dispositivo de resolução normativa previamente submetido à audiência pública, essa relatoria, essa diretoria, então, pediu vista dos autos para melhor examinar a questão. Imediatamente, por meio do memorando 434 de meu gabinete, 7 de novembro, essa relatoria solicitou à Procuradoria Federal, Nanel, que examinasse a operação pretendida pela concessionária. Em 17 de novembro, essa relatoria se reuniu com representantes da CE. Na mesma data, a CE protocolou uma carta de número 96, na qual informou que viria negociando, tanto com a Eletrobras quanto com a CCE, o parcelamento dos débitos em atraso, razão pela qual estaria ad implente antes da captação dos recursos, não ferindo os comandos da Resolução 766. Assim, a interessada solicitou o posicionamento regulador sobre a modelagem jurídica que se pretende à luz do caso concreto da CE. Observa-se que, mediante o parecer 566, de 21 de novembro de 17, aprovado pelo despacho 878, de 23 de novembro de 17, a Procuradoria, Daniel, manifestou que, como se nota, as condicionantes determinadas pelo legislador, as concessionárias e permissionárias no que se refere ao oferecimento de garantias para fins de empréstimos e financiamentos são observância à continuidade e à operacionalização do serviço público e vinculação ao objeto da concessão em si. Nesse cenário, é importante observar que o artigo 3º e seguintes da Resolução 766 também tratou de estabelecer condições pontuais e específicas para as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviço de energia elétrica oferecendo os direitos emergentes do seu ato ou contrato em garantia. No caso concreto, observa a Procuradoria da ANEL. O que se observa é que o primeiro requerimento apresentado pela CE esbarra justamente na comprovação do requisito da adimplência setorial. Daí o motivo da concessionária ter solicitado o afastamento excepcional do inciso VI do parágrafo único do artigo 3º da Resolução 766. Ora, o papel da Procuradoria é assessorar juridicamente a diretoria e demais áreas da ANEL, o que inclui o controle da legalidade dos atos administrativos que aqui estão sendo praticados. Então, dessa forma, diante das informações constantes nos autos, não haveria suporte legal para o atendimento do pleito da CE de afastar o comando da regulação setorial que exige a comprovação do adimplamento setorial. No entanto, fato é que a CE, por meio de petição apresentada já sobre o meu pedido de vista, seria um fato novo, introduzido aqui nos autos, ou seja, em 17 de novembro, informou que a situação de adimplência poderia ser superada, mesmo antes da estruturação do processo do FIDIC, haja vista que estava logrando êxito com a negociação tanto com a Eletrobras quanto com a CCE para parcelar essa dívida. E, como se vê, trata-se, então, de evento novo e superveniente capaz de superar o ópice, então, existente. E aí conclui a Procuradoria que, do exposto, a Procuradoria não vê ópice jurídico na operação de cessão de direitos emergentes de concessão pretendida pela concessionária CE, haja vista que as novas informações trazidas pela concessionária, essas que foram postas nos autos em 17 de novembro, obedecem as condicionantes impostas pelo artigo 3º, inciso 5º, da resolução 766. Assim, senhores diretores, não há como discordar das conclusões da Procuradoria, haja vista que a resolução normativa 766 é clara e categórica ao só permitir, independentemente de anuência prévia, a oferta em garantia de direitos emergentes pela concessionária de distribuição, quando o agente setorial se encontra adimplente com as respectivas obrigações setoriais no momento de captação dos recursos. E aqui a gente reproduz o artigo 3º, seu parágrafo único e seu inciso 7º. Observa-se que este não é o caso da operação inicialmente pretendida e submetida à consulta pela interessada, apesar da existência de cláusulas suspensivas, tanto para a cessão dos direitos emergentes em caso de intervenção ao caso de cidade, quando da cessão dos direitos emergentes até o adimplemento das obrigações setoriais da distribuidora. A operação inicialmente pretendida e submetida à consulta prévia à captação dos recursos, antes mesmo do adimplemento setorial da concessionária, o que é vedado na resolução 766 de 2017. Entende-se, portanto, que a modelagem jurídica originalmente pretendida pela interessada não atende aos requisitos da norma. Agora nota-se que a CE, mediante carta recente, informou que a situação de inadimplência podia ser superada, mesmo antes da estruturação do FDIC, razão pela qual estaria adimplente antes da captação dos recursos. Assim, entende-se que, atendida à condição de adimplência antes da captação de recursos, bem como havida a previsão de cláusulas suspensivas de cessão de direitos emergentes em caso de intervenção ao caducidade, não haverá em tese, violação ao comando da resolução 766. Destaca-se, todavia, que a manifestação não elimina a faculdade de anel em regular o processo administrativo de fiscalização, analisar a conformidade dos parâmetros regulatórios vigentes da eventual operação contratada pela distribuidora. E, dessa maneira, eu voto por conhecer do requerimento administrativo interposto pela CED para declarar que a modelagem jurídica apresentada pela interessada na carta de 12 de junho de 2017, no ofício 17 de julho de 2017, no ofício de 1º de setembro de 2017, no ofício 19 de outubro de 2017, não atende aos requisitos da resolução normativa 766, haja vista a necessidade de o agente setorial esteja adimplente com as obrigações setoriais no momento de captação de recursos e declarar que a captação de recursos pela interessada, após a obtenção da adimplência setorial, conforme informado na carta de 17 de novembro de 2017, não fere os comandos da resolução 766, ou seja, está aderente à regulação setorial. É o encaminhamento que faço. Bem, em discussão, na verdade, esse processo, então, o diretor original, o relator, o doutor Reive, tinha proposto o encaminhamento no sentido de anuir com a captação, condicionado a que houvesse a integrar a utilização do recurso para quitar as obrigações, no caso, os encargos setoriais, CDE. E, pelo que eu me lembro, então, o diretor Tiago acompanhou o voto do relator original. Claro, o diretor André pediu visto, eu não cheguei a votar. O diretor Tiago estava ausente? Então, o diretor Tiago estava ausente. Eu também estava achando. Mas, enfim, então, o diretor... Tem certeza, não é? Se acha, tem certeza. Então... Está certo. Então, enfim... Dago, o diretor Reive, se tem alguma consideração a fazer em função do encaminhamento que traz o doutor André? Eu só queria contextualizar. Primeiro, é importante deixar claro que o que antecedia isso aí era uma data de aniversário do reajuste da concessionária. Portanto, a situação da concessionária, nós deixamos muito claro no nosso relatório, é crítica. Quer dizer, é uma situação, do ponto de vista econômico-financeiro, insustentável. E que ela tem uma dívida relativamente grande, acho que na faixa de R$ 2 bilhões. Quer dizer, e até o momento ela não apresentou, como as demais empresas que a gente tem acompanhado, um plano de recuperação, que passaria basicamente por uma forma de captar recursos, possivelmente venda de ativos, como aconteceu aqui no caso da SEB, e também numa redução drástica de despesas. Quer dizer, a gente percebeu no processo da C3E é uma falta de uma estratégia de tentar equilibrar. E, evidentemente, na hora que ela também não tem um reajuste, se a situação econômico-financeira está crítica, ainda tem um reajuste. Ficaria ainda muito mais difícil e com chance de sucesso muito grande. Por outro lado, nós já tínhamos conhecimento das tratativas, que ela não estava no processo, mas nós tínhamos conhecimento, das tratativas que ela vinha negociando, junto com a Eletrobras e com o Itaipu, até porque a inadimplência setorial via CDE era suficiente com essa captação de 300 milhões, ficar em torno de 200 e alguma coisa, era suficiente para que pudesse quitar a CDE, excetuando Itaipu e Eletrobras, mas, evidentemente, que ela só ficaria de prêmio se fosse considerada uma renegociação com a Eletrobras e com o Itaipu. Então, pela informação que nós tínhamos e que ela tinha colocado, e que isso iria possível. Então, resolvendo o problema com a captação do recurso, e mais, a renegociação de um teletrobras e Itaipu, ela ficaria tornada de pleno e, se a ordenança de pleno, ela poderia ter o seu reajuste conforme tinha sido previsto inicialmente. Então, esse foi o contexto que nós tomamos naquela decisão. evidentemente que nós entendemos que estaria afastando o item da Resolução 766, porque se tratava de uma excepcionalidade. Quer dizer, por isso que nós, no nosso voto, nós colocamos que aquele recurso captado seria exclusivamente utilizado para a quitação das obrigações censuradas. O que é que eu quero dizer com isso? Que, no primeiro momento, nós teríamos em torno de 200 e poucos milhões, ela tinha captado 300, mas essa diferença de 70 milhões, 80 milhões, voltaria, porque no mês seguinte venceria, novamente, obrigações intracetoriais. Então, esse recurso, esses 80 milhões a mais, voltaria e seria integralmente. Então, essa foi a decisão. No voto visto do diretor André, pode ser que eu não tenha entendido o direito, no primeiro item, ele conhece, para declarar modelagem jurídica, quer dizer, em função do fato novo aí que é, ela se tornar, primeiro, adplente, mediante a renegociação, e no segundo, declarar que a captação de recursos pela interessada, após a obtenção da adplência setorial, como informado na carta, não fere os comandos da resolução. Aí eu pergunto, o que é que nós estaríamos decidindo mesmo? Porque uma coisa é a constatação que não fere. Outra coisa é o seguinte, em não ferindo, eu estou, uma vez, ela se tornando inadimplente, eu estou autorizando ou dando anuência para o empréstimo, essa é que eu não consegui entender, senhor André. Registro Sávio, muito bem contextualizado, eu só vou colocar aqui alguns ingredientes na contextualização. Então, a empresa pedia esse empréstimo, porém, ela estava inadimplente. E aí, diante dos argumentos que foram colocados pelo diretor Reive, muito bem colocados, então, propôs-se afastar os comandos da resolução, foi uma preocupação, uma preocupação legítima, para que não se agravasse o quadro de inadimplência setorial, que poderia vir a ocorrer. Só que, na ocasião, eu fiquei com dúvidas, e até pontuei que esse argumento, ele se prestaria a justificar uma intervenção na empresa, assim como fizemos no Grupo Rede. E que, tirei dúvidas se esse argumento se prestaria, juridicamente, a afastar a resolução 766, uma resolução recente, de 2017, que foi aprovada aqui pelo coxilegiado, precedido de audiência pública. E, diante disso, pedi parecer à Procuradoria da Anel. Procuradoria da Anel, pelo parecer 566, deixou de maneira muito contundente, dizendo que a operação é ilegal. Encontra, esbarra na resolução, e que essa argumentação não se presta a afastar a resolução. Só que surgiu um fato novo. A empresa já está num processo adiantado com o FDIC, para conseguir esse empréstimo. E o fato novo é que ela obteve êxito na negociação de sua dívida com a CCE e com a Eletrobras. Então, o que está sendo decidido? Está sendo decidido, primeiro, que a gente reconhece o pleito original dela, e que coloca que esse pleito não pode ser acatado, porque esbarra na resolução 766, e a argumentação posta, diante de um parecer jurídico da advocacia da União, não é suficiente para afastar a resolução. E o segundo item da decisão é o seguinte, a princípio, ela estando adimplente, não precisa a ANEL analisar. Só que, diante do desgaste que essa negociação já alcançou, estaria um conforto para a CCE, um documento da ANEL declarando, olha, já que você está adimplente, você não esbarra nos comandos da resolução. Então, diante desse pleito que foi feito, é o que a gente colocou o item B. Porque, na realidade, a decisão está só no item A. Mas o item B é para ajudar o trâmite da empresa junto ao FDIC, que já está um estresse grande diante dos contornos que essa negociação alcançou. Então, falei, olha, não vejo óbvio se propôs uma declaração formal que, estando adimplente, você está aderente aos comandos da resolução 766. Seria isso o encaminhamento. Então, a gente não precisa anuir com a sessão dos direitos para assinatura lá? Não precisa anuir. Formalmente, não, Tiago. Se ela está adimplente, não precisa anuir. Só que, é o que eu volto a colocar, diante de todo o estresse que isso já aconteceu, idas e invindas no próprio FDIC, cria-se até um desconforto na empresa. Não podia, então, só terminar aqui, então, dizer assim, declarar que a captação de custos para a interessada não fere os comandos e resolução normativa de a biplan e, portanto, independe de anuência prévia da ANEL. Olha, só um detalhe. Podemos avançar dessa forma. É porque eu fico com a mesma sensação do rio. Se a gente chega meio de paraquedas, a gente decide o quê? Com o advento da 766, nós não precisamos anuir, não. É, exato. Porque a empresa, ela que faça a sua negociação e depois ela será submetida a uma fiscalização. Isso está muito claro na 766. Agora, o que acontece é que, mesmo sendo dessa forma, o FDIC exigia, quer dizer, ele exigia que a ANEL aportasse uma informação dizendo que a operação estava uma operação legal. Esse aqui é o problema. Quer dizer, porque toda vez que ele colocava a caixa, não, pode fazer, fique tranquilo, depois a gente vai fiscalizar. Nós temos aí os requisitos da 766. É por isso que eu estou achando... Não, mas colocando de uma outra forma, bem expressa, Reive, é o seguinte, eu tenho dois pleitos aqui da CE. Um pleito que foi feito durante a instrução do processo e um pleito que é o fato novo que foi feito durante o pedido de vista. Então, o primeiro pleito, que é o da instrução do processo. Eu posso fazer a captação inadimplente? Então, é a resposta que está no item A. Não pode. Isso é ilegal, esbarra na 766. Segundo pleito, que foi feito agora com o documento que foi apresentado em 17 de novembro. Eu logrei êxito com a minha negociação na CCE, logrei êxito na minha negociação na Eletrobras. Mas, eu posso pegar a captação do FDIC? A segunda pergunta que me faz. Então, a resposta na letra B. Olha, a captação do recurso após a obtenção da adimplência não esbarra na 766. É isso que estamos decidindo. Eu acho que o FDIC gosta de dizer pode. Eu tenho duas considerações. Primeiro, sim. Esse êxito na negociação do fundo não é verdade absoluta, porque, se ela tiver êxito, ela tem que submeter a CCE à aprovação da ANEL. que, aliás, está em curso dois parcelamentos, que é da Celesc, da CELC, se eu não estou enganado, não sei quem relata, mas o fato é que depende da anuência da ANEL. Então, mesmo que ela tenha sinalização da CCE, eu não estou falando com relação à energia de Itaipu e Proinf. Isso é lá com a Eletrobras. Mas, a parte do encargo setorial, eventualmente, ela pode ter tido até uma sinalização de concordância da CCE, mas ela ainda não está regulamentada, portanto, ela precisa de anuência da ANEL. Então, ela não está, ela não pode ser considerada adimplêndica às obrigações setoriais. Isso é uma questão relevante. Agora, o outro ponto é que foi a discussão lá, quando o Reiv relatou, enfim, que agora, essa complementação que traz o diretor André, eu concordo, assim, que a resolução, de fato, ela coloca uma condicionante para que ela possa fazer lá a captação e, nesse caso, se ela atender a condicionante, não precisa nem de anuência prévia. Ela já está previamente autorizada desde que atende as condicionantes. Aliás, o sentido do regulamento foi exatamente isso. E, de fato, a área, a SFF, evidentemente, que não poderia autorizar porque ela não pode desatender a resolução. Mas eu entendo que eu entendi que foi esse o sentido do encaminhamento do diretor Reiv, que, em caráter excepcional, a diretoria pode excepcionalizar a regra. E é isso que eu acho que foi o encaminhamento do Reiv, que até com o qual eu concordo. Por quê? E aí ele colocou uma condicionante, porque, senão, fica uma história de precedência. Quer dizer, ela está com uma condição de dificuldade de pagar um cargo setorais, está tentando captar recurso para pagar, mas não pode captar, portanto, não paga, fica inadimplente, aí vira uma bola de neve. Então, eu entendi que essa proposta, nessa linha de flexibilizar, seria de quebrar esse ciclo vicioso. Quer dizer, na verdade, diz, olha, eu autorizo, afasto o dispositivo desde que você use integralmente o recurso para quitar, não é nem as obrigações intersetoriais, é os encargos setoriais, que é o que está na sua proposição, que é, portanto, a CDE, até porque a CDE está lá com uma insuficiência de recursos, inclusive, com dificuldade de fechar o caixa esse ano. Então, eu acho que seria uma medida importante porque ela viria em benefício de ajudar a tornada de implante a concessionária e em benefício do fundo CDE. Então, aquele encaminhamento, eu entendi que tinha essa condição. é claro que se a CDE de fato alcançar a condição de adimplência, aí tudo bem, está resolvido, porque ela pode captar o recurso que está lá tendo a ficada de implante com as obrigações setoriais, ela pode captar o recurso e fazer o uso até, não precisa necessariamente ser para quitar os encargos setoriais. Mas, viu, André, eu faço essa ressalva, eu acho que talvez a sinalização que foi feita é que tem uma sinalização positiva da CCA, mas a CCA não tem hoje liberdade de fazer o parcelamento sem ter a prévia anuência da ANEL para formalizar o parcelamento. Eu entendo que tem já, a gente decidiu, acho que recentemente a gente aprovou e já delegou e deu uma baliza. Não, abrimos a audiência pública. Não, mas a gente já está deixando, já está fazendo. O caso da Celeste que é um recurso porque ela está questionando lá uma parte incontroversa. Mas ela já está fazendo. Essa questão não é relevante aqui no processo porque a gente não está considerando ela de implante mediante o parcelamento da CE. O que a gente está considerando é o seguinte, uma vez a de implante você pode fazer. Aí ela que diz que vai ficar de implante porque está lá logrando êxito, mas é uma informação acessória. Mas a informação com foco aqui no processo é dizer, olha, você é de implante você pode fazer a transação com o FDIC e aí, Romel, diante das suas considerações, a gente entende, a gente se sensibiliza, mas tem alguns aspectos relevantes que não podem passar desapercebidos, até porque esse julgamento vai jurar, vai criar precedência e jurisprudência. Olha, hoje nós temos uma regra, podemos não estar satisfeitos com a regra e promover um aprimoramento na regra. Isso aqui nós podemos fazer a qualquer momento, mas hoje nós temos uma regra aposta, uma regra recente, agora de 2017, uma regra que passou um grande tempo em audiência pública e no primeiro momento nós já estamos afastando a regra. Em outros casos, a gente entendeu que isso não era a melhor estratégia, a melhor opção regulatória. O fato é que a resolução hoje vigente diz que você só pode fazer o empréstimo se estiver adimplente. E uma regra recente, foi recém-aprovada, não é uma regra antiga. Então, diante de ser uma regra muito recente que a gente teve todo o cuidado, o debate, a instrução processual, eu diria que é um desconforto muito grande sumariamente afastar a regra, tendo em vista que tem um parecer da Procuradoria, o parecer de 566, de 21 de novembro, inclusive apontando em sentido contrário. A gente pode até encomendar aqui nessa instrução, se entenderem necessário, criar uma possibilidade de tratar casos excepcionais, mas hoje essa possibilidade não existe. E assim, e até o encaminhamento da questão acho que está mais ou menos solucionado, porque esse empréstimo, pelo que a empresa relatou, ele deve estar ocorrendo em março. Então, até lá, ela vai alcançar essas condições de adimplência, não precisa a gente estar fazendo essa excepcionalização. excepcionalização. Não estou entendendo essa urgência. Fica muito frágil, sabe, Romil, muito desconfortável a gente fragilizar o regulamento dessa magnitude. Mas deixa eu só esclarecer, eu não estou nem... eu entendo o seguinte, que essa resolução que disciplina a questão da permissão de vinculação de recebíveis, porque aqui eu nem estou anuindo com a captação, estou anuindo com a vinculação de recebíveis. é porque tinha uma disciplina que toda vinculação precisaria de pedir a prévia anuência. Eu entendi que o normativo dizia, olha, se você atender essas condições, já está previamente anuído, você não precisa nem perguntar. Agora, eu entendo que em uma situação excepcional, ela pode pedir e nós podemos anuir. Não é uma questão de afastar a norma, eu estou só dizendo, olha, quando a norma foi editada, é dizer, olha, está previamente anuído desde que você atenda a certas condições. Agora, se ela desejar fazer uma captação e não estiver atendendo aquelas condições, ela solicita anuência, nós podemos analisar e eventualmente conceder a anuência. Eu entendo que a lógica que está por trás da norma é um pouco diferente, é diferente de um regulamento que a ANEL tem a prerrogativa de autorizar esse tipo de operação. Ela tem uma disciplina de ordem geral, caso específico ela pode anuir. eu não entendo que é uma ilegalidade com todo respeito à procuradoria que está sendo cometida. Não tem nada na lei que diz que eu não posso anuir nessa condição. Na nossa norma. Mas aí é na norma, não é legal. Bom, a resolução que está aprovada e uma vez aprovada estabelece regra vigente diz que para a empresa fazer isso ela precisa estar de implante. Então, a gente afastando a... Podemos pensar diferente, mas isso ou a maneira a estratégia regulatória adequada era encomendar uma revisão da resolução e podemos assim fazer. Mas não tem previsão de situação excepcional na resolução hoje aprovada, não. A forma como você contextualiza, Romil, não é bem o que está dizendo a resolução. A resolução não fala olha, as condições são essas, você está aprovado, qualquer coisa diferente peça anel. Evidentemente que a norma não fala. Agora a norma fala, para você conseguir, para lhe ser permitido o facultado da transação, você tem que atender o item A, B e C e a empresa não está atendendo o item. Não, não, é isso mesmo. O que eu estou dizendo é que como é uma, na verdade, a norma é uma anuência prévia genérica. Ela diz desde que você atenda a certas condições, você não precisa me pedir caso a caso, você já está autorizado. Aí o que eu estou dizendo é que na situação em que ela não atendeu o caso, ela não está de implante, ela não atende a norma, portanto, não está autorizado previamente, como regra geral. Agora, não impede dela solicitar uma anuência e aí, eu estou dizendo, a diretoria pode entender que aqui está presente uma situação excepcional que ela pode autorizar. não é, mas a norma não está dizendo que a diretoria pode autorizar, eu estou dizendo que com a lógica que eu estou colocando, que é a lógica que eu entendo da norma, evidentemente, nós poderíamos flexibilizar para anuir condicionado como o diretor propôs, desde que seja para pagar o próprio encargo setorial, porque aí é uma questão como eu coloquei uma, mas enfim, eu acho que está clara a situação. no mérito assim, só vale de novo levantar a preocupação, isso vai de encontro a todos os princípios que regeram a discussão do estabelecimento da norma na audiência pública, onde isso foi debatido e ficou claro, tanto é que se resultou intenso na resolução essa obrigação de inadimplência, eu entendo que uma vez publicado a regra, assim, é um desconforto muito grande e quiçá a gente poderia explorar mais as questões jurídicas, mas tem um parecer hoje vigente dizendo que a resolução é contundente em vedar essa operação. Só uma observação, nós tínhamos duas preocupações, uma é com relação à adimplência setorial, dos encargos setoriais, essa foi a preocupação, e a outra é com relação à data de aniversário do reajuste, porque se você dá o reajuste, isso, de certa forma, melhoraria a situação financeira da empresa, econômica financeira da empresa, porque aí você teria mais recursos e aí ela ficava em condições. Quando a gente, pelo que está colocado aqui nos autos, tanto no meu processo quanto nesse que você fez, em um momento a gente percebe a preocupação dela com o reajuste, é como se o foco principal fosse o empréstimo. Então, o que para mim soa estranho, porque esse reajuste vai até melhorar a situação de caixa da empresa. Então, se ela vai adquirir uma nova dívida, essa nova dívida você paga, e será paga com recursos da tarifa. E eu estou entendendo que um aumento da tarifa vai, de certa forma, dar um alívio muito pequeno, mas dar um alívio para a profissão. Então, é estranho o fato de ela também não colocar isso como importante, quer dizer, ficar de plente para também, não só obter o empréstimo, mas também conseguir um reajuste. Isso para mim soa estranho. Agora, o que eu acho, André, é o seguinte, na hora que você bota esse item A, para mim ficou muito claro porque é um contraponto. Eu concordei em dar uma anuência mediante a utilização daquele empréstimo só para pagamento dos cargos setoriais, e na minha avaliação, eu acho desnecessário esse B, porque se por acaso você chega aqui, aí nós estaríamos aqui discutindo o contraponto. É um voto concordando e outro voto discordando, e eu respeito a sua posição. Agora, esse outro aqui, eu acho inócuo porque é o seguinte... Não, o outro é inócuo, falou, olha, se você não está em trânsito, você está aderente à norma, é isso mesmo. É, entendeu? Então... Só estou dizendo isso, se você não... Porque veja só, a resolução 766, de novo, uma resolução recente de 2017, que foi aprovada precedida de audiência pública, em seu artigo terceiro, assim dispõe, que as concessionárias permissionárias autorizadas de geração, transmissão e distribuição, que é o caso de energia, deverão respeitar as condições impostas nessa resolução para oferecer os direitos emergentes de seu ato ou contrato de delegação de garantia. Diz o seu parágrafo único, fica permitida as seguintes operações de cessão de direitos emergentes em garantia. Aí está lá no inciso 7º, voltados à captação de recursos de concessionária e distribuição, desde que o concessionário atenda simultaneamente. A norma aprovada por esse colegiado, ela é cuidadosa e chega ao detalhe de dizer, de estar lá a palavra simultaneamente. Então, a gente tem que atender simultaneamente a totalidade do contrato de cessão dos direitos emergentes a serem emitidos quando superarem o limite estabelecido no artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 6º, necessitam que preveja cláusula suspensiva da cessão dos direitos emergentes para o caso de intervenção. E está lá no inciso 2º, que os agentes estejam adimplentes com suas obrigações setoriais no momento da captação do recurso. Então, o artigo 3º, de novo, ele é de uma clareza, é cristalino aqui. Ou seja, está mostrando quais são as condições para que seja permitida a operação e chega ao ponto de se detalhar tanto que coloca a palavra que ela tem que atender a essas condições simultaneamente. Então, assim, a norma é de uma clareza acaciana. Não há margem para dúvida, não há margem para interpretação. Agora, se não estamos satisfeitos com a norma, podemos encomendar a melhor técnica regulatória para tanto é encomendar uma revisão da norma e discutir. E não simplesmente aqui, afrontando tudo e qualquer coisa, afastar a norma e permitir um empréstimo quando nós mesmos estabelecemos os critérios para esse empréstimo. Não me parece nem um pouco razoável a gente afastar a aplicação da resolução 766. Acho que está claro. essas coisas de clareza é complicado. Eu estava lendo aqui a norma e o inciso 6 também permite a captação de recursos pela concessionária. Desde que o somatório de direitos emergentes já cedidos em operação vigente acrescidos da nova operação não supere o valor do fluxo de caixa da concessão. Acrescido do somatório de ativos regulatórios líquidos decorrente da parcela A. Aí dá uma fórmula. Então é quase como se tivessem dois limites. Esse limite da adimplência seria talvez para aqueles casos em que você superasse o limite do sexto. E a silena norma André o princípio da norma é aquele a gente está dando uma pré-análise dentro de uns contornos para evitar que esses direitos que seriam cedidos essas captações que seriam assumidas coloquem em risco direitos de terceiros que tem a ver com isso. Por exemplo, o parcela A tem que pagar gerador. Aí a gente vai olhando assim. Eu não sei se teria que estar sempre adimplente agora ou se o sexto é meio que autônomo. Para piorar e ir do outro lado porque eu estou confuso mesmo. A gente vai e diz lá no final que é vedado que é vedado a sessão a qualquer modalidade de condição de garantias diferentes da prevista na autórdia. Podia colocar que nas outras casas dependeria de anuência. Contornaria. Mas assim, eu entendo que a gente como a gente fez com a questão da limitação de receber recurso de CCC e de CDE. Às vezes você libera o recurso e ele volta para a mesma conta que saiu. Então, assim, a norma tem que ser proporcional ao que ela pretende também. esse é o ponto independente da redação da norma a interpretação melhor da norma mas assim indo no conceito. Na verdade o que ele estaria fazendo é trocando dívida. Quer dizer, ele está tirando uma dívida de encargo setorial que tem toda uma consequência para o setor elétrico que conhecemos por uma dívida de terceiro. Ele não está aumentando o nível de endividamento na condição que foi proposta pelo relator. Ele está dizendo olha, você pode captar mas no limite o instituto financeiro já libera o recurso direto para quitar uma outra dívida que é encargo setorial porque essa a lei impõe a ele que se pudesse ser assim colocado é a última alternativa para ficar inadimplente até porque ela tem sanções pesadas entre elas não ter acesso ao processo tarifário por ela estar aí ela afeta todo mundo porque o não pagamento do encargo setorial leva uma insuficiência do fundo de não poder honrar os seus compromissos ou alguém ter que pagar por ele. Então é nesse sentido no objetivo da norma que eu estava tentando colocar que eu acho que a proposta de usar o recurso para quitar que é o que nós fizemos em outra situação que você bem já lembrou que nós autorizamos desde que fosse liberado diretamente para concessionar o recurso que é outro dispositivo mas esse até legal que ela não pode ter acesso a recurso público se tiver inadimplente com certas obrigações é nesse espírito que eu entendi que o encaminhamento que propôs o REIV dá para conviver com essa situação mas eu não estou aqui na verdade você relativiza o poder da norma pela aplicação aí sim de princípios legais condicionais acho que está compreendido REIV então eu acho que precisamos encaminhar aqui como é que você se posiciona doutor Tiago aqui a gente tem que tomar uma decisão e aí eu vou fazer vou fazer um exercício de adivinhação já pedi um o meu gabinete eles pulam lá começam a mandar mensagem pediu vista eu tenho direito a uma vista por semana só senão o pessoal lá reclama tentando adivinhar o posicionamento dos demais diretores para a gente ter maioria eu vou acompanhar o diretor REIV eu também voto com o diretor REIV e então vou proclamar aqui então fica vencido o voto do diretor visto do voto visto do diretor André então a diretoria decidiu por maioria por deferir o requerimento administrativo interposto pela companhia estadual de distribuição de energia elétrica CED relativa a flexibilização da aplicação da resolução normativa 766 2016 no processo de cessão de direitos emergentes e a estruturação de fundos de investimento de direitos creditórios FIDIC condicionada a aplicação integral dos recursos captados de implemento dos encargos setoriais não são obrigações entre setoriais encargos setoriais portanto CDE que se encontram com pagamento em atraso próximo item que se encontram de direitos de direitos de direitos de direitos